E aí galera, estamos aqui em Santana do Pai Naíba com o Felipe, Felipe que é organizador da prova The Rock, a prova que vai rolar dia 23 de setembro aqui em Santana do Pai Naíba. A gente está exatamente num lugar aqui muito louco, que é uma mineradora dentro da cidade, a mineradora totalmente em atividade, ali embaixo está um barulhão das máquinas trabalhando ali. E aqui atrás, então a gente tem aqui as famosas bermas, que são os caminhos para poder sair lá de baixo e ir contornando o morro e chegar no topo. E tudo que vocês estão vendo aqui é onde vai passar o circuito. O circuito, o Felipe está explicando para a gente aqui, que serão 11 quilômetros, 4 voltas e vai ser bem legal, porque é uma mistura de estradão, uma mistura de single track, passa no meio dos eucaliptos, tem umas trilhas animais lá no fundo e também lá no começo e vai passar por todo esse pedaço aqui. Então, é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado. A gente vai mostrar para vocês aqui agora o rolê, como que é um pouco do percurso, o reconhecimento de como vai ser. Percurso oficial, certo? Percurso oficial, exatamente. Felipe, uma pergunta, como que surgiu, cara, essa ideia? Você já contou para a gente, você já pedalou muito, já abandonou, voltou e está na atividade de novo. E como que surgiu essa ideia dessa prova aqui nessa mineradora, cara? A ideia é fazer algo diferente. Tem muita coisa legal rolando, tem muita prova grande, mas um pouco tudo muito parecido. Então, a ideia é fazer algo diferente, é gerar novas experiências. Então, esse evento aqui é esse o lance. É vir para um pico inusitado. Fazer o que mais gosta, que é o mountain bike. Exatamente. E em lugar, um lugar diferente. Eu pesquisei e não achei nenhum registro de uma outra prova dentro de uma mineradora. E deixa eu perguntar uma dúvida, acho que todo mundo vai ter. Esse percurso aqui não é liberado, né? Não, não é liberado. Porque é uma propriedade particular. Exatamente. 100% do percurso dentro de uma propriedade particular, então é uma propriedade... É um percurso inédito, quem quiser acompanhar só no vídeo. Só no vídeo ou pessoalmente aqui no dia da prova. Então, galera, acompanha então esse percurso que vai ser muito louco. Vamos ver qual é que é dessa mineradora aqui. Felipe, valeu o convite. Imagina, é com o que é. Tamo junto. Bora, Pedrão, solta o celular e vambora, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Então, vamos lá. E aí, galera, agora a gente começou com a subir um single aqui. Subiria bem inclinada. Mais ou menos uns oito minutos, Felipe. Subindo? Sim. Nesse mesmo nível? Nesse mesmo nível? Nossa. Se eles vão, eu estou sofrendo Vamos lá. A gente acabou de subir um pico ali de 8 minutos mais ou menos, bem inclinado. Aí dá uma desafogada um pouquinho, desce e entra nos singles aqui de novo. Tá. 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 Olha que massa, olha que tem um maquinário lá em cima, olha o tamanho disso Cara, a gente se sente minúsculo aqui, velho Nossa E aqui tem um reservatório de água, né? Acho que isso aqui forma naturalmente, conforme a escavação, né? E agora subir, né? Isso aqui, porque... Olha isso aqui Nossa, que lugar da hora, velho Bora, partiu Bom, a gente vai encerrar por aqui o vídeo Link da inscrição da prova e todas as informações do The Rock MTB Vou deixar aqui na descrição do vídeo Quem tiver qualquer dúvida sobre a prova, aonde é, o percurso Tem tudo lá no site Qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários Que se eu não souber responder, eu vou perguntar para o Felipe É isso, a prova vai rolar dia 23 de setembro Santana do Pai Naíba, mineradora G. Ocal Quem sabe nos encontramos aqui Valeu galera, Felipe, muito obrigado pelo convite E por mostrar esse lugar fantástico aqui Valeu galera, um abraço Fui! Curtiu o eco Não...